Apoio cultural, Mercantil, a sua concessionária Volkswagen Atibaia e região. Morente Forte, comunicações. Jacques Janine, a beleza completa. Artwork, soluções em comunicação. Viação Atibaia, leve Viação Atibaia com você. Rádio Mix FM Atibaia. Olá, sou Cris Siqueira e estamos começando mais um Cine Cultura. Que dia gostoso, né? Quarta-feira de cinza, estamos gravando Cine Cultura, trazendo o que tem de melhor pra você. Pra começar com as dicas de cinema, com o filme Hora Decisiva. Pra quem gosta de cinema catástrofe, é o filme certo. O que é isso na rádio? O avião está rompendo. Ela é um T-2, dividido na parte. Também temos muita comédia com um suburbano sortudo. Comédia nacional vindo com tudo. Essa é a Metzinha Vidalva. Parece aquelas atrizes, né? De televisão. Nós temos que nos livrar dele. Quem é você? Novo presidente aqui da Damião Eletro. Sinto me informar, mas essa empresa está falida. No quadro Sala VIP, temos Folia dos Bonecões de Atibaia. No primeiro sábado de carnaval, agora o Cine Cultura esteve com os hóspedes do Hotel Faro. Participaram dessa grande folia que aconteceu aqui na cidade de Atibaia. E trago pra vocês muita diversão. Dica de show com Luciana Mello e Jair Oliveira, que farão tributo ao nosso grande Jairzão no Teatro Porto Seguro. E na Dica de Cinema temos um filme que está concorrendo ao Oscar de melhor ator e melhor filme. Perdido e Mate com Matt Damon. Eu te garanto que, em algum momento, tudo vai ir para o lado de você. Pronto? E você vai dizer que é isso. Isso é isso. Isso é como eu endereço. O cara do Marcos está morto. Nós temos que ir. Então relaxe, fique à vontade, que o Cine Cultura está no ar. É um bom dia, eu estou se sentindo bem. Oh, as possibilidades de o que eu poderia. Oh, do it, o mundo está no meu dedo. Minha imaginação traz um sorriso para minhas lindas. Oh, we're going up, 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 up. Dica de DVD do Cine Cultura com um suburbano sortudo. Rodrigo Santana interpreta um camelô que tem sua vida mudada até que descobre que o seu pai biológico deixou uma grande fortuna pra ele. Vamos ver? Olha aqui o pau de selfie! Olha a piranha! É a de cabelo, senhor! Ah, vai ter filme? Tem pipoca? Faz, por favor. Tem uma pipoca? Você tem como é de chupar melinho por mim? Oi? Tô, 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 Tô. É pra hoje ainda a leitura desse testamento? Denilson, você é meu filho, meu único herdeiro. Isso aqui é uma empresa familiar, Denilson. Nada mais justo do que te colocar no comando. Já escolheram? Escolheram o quê? Você não tá olhando o cardápio? Ah, não. Tava chegando Candy Crush. Cadê Denilson? Desculpa, gente. Eu tava ficando o rabo do macaco. Vocês não vivem defendendo a ascensão da classe C? Eu gosto que a classe C suba, desde que suba bem longe daqui. A alegria de pobre pode até durar pouco, mas tem rico que nunca vai saber o que é felicidade. O que aconteceu com o Luiz Otávio? Ele assinou o documento que o Luiz Otávio preparou pra ele. Que documento é esse? Ali, ó. Polícia? Eu não tenho nada pra ter polícia, eu preciso rolar com ele. Mas nosso mundo nunca vai se misturar, não. Aí, galera, vai precisar de JJ, hein? Geral junto. Partiu. E só mesmo uma coisa pra acabar com essas diferenças. Isso daqui é uma bala que tiver necessidade de chupar a língua, uma coisa melhor. Eu estava falando de amor. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Eu vou fazer tudo vibrar no meu estilo vai e vem. Você trouxe vida pra essa casa. Ah, tô apaixonadinha. Rodrigo Santana. Pode me chamar de Anaconda Dourada. Só porque você me vê com uma magrela da Zona Sul, nunca dizer que eu também não saiba fazer um barraco. Como é que é sua piranha? Meu Deus! Rodrigo Santana? Me deixa ser Odara. Rodrigo Santana? Para cá, ficha. Peraí, Rodrigo Santana? O senhor quer comer os meus escondidinhos? Um Suburbano Sortudo. Horas Decisivas conta a história de uma plataforma que se racha, lançando 84 tripulantes ao mar e uma equipe da guarda costeira tenta resgatá-los. Esse filme é baseado em fatos reais e se segura que vai mexer com você. Miriam é scared of the water. Eu não sei como ela vai dar um cara de um cara na costa guarda. Você sabe, nós todos os escondidinhos. Eu não estou a medo de o o o o o o, Bernie. Isso me assustou, é tudo. Você não consegue ver o o o o o o o o o o? Só mais água. Station Chatham, você está entendendo? Eu repeti, condições hajadas. Nós temos uma 18-fé de fractura em nosso hall. Como você quer nos proceder? Over. You know, they're saying this is going to be the biggest storm that ever hit the East Coast. It's going to be a hurricane strength in an hour. Why did you wait so long before you said yes to going out on a date? I just didn't know if you'd be attracted to me. You know exactly how I pictured you. Yeah? Better. What's this on the radio, ship breaking up? She's a T-2 tanker, split right in half. We got maybe two, three hours, and then we sink. Chief, pick yourself a crew and you assist that ship, you hear? That's why I signed up. Guess now's my chance. A man in there don't know what he's doing. He's sending you out to die. The Coast Guard, they say, you gotta go out. They don't say you gotta come back in. Gus, did Bernie go out on a rescue? I'm worried about him. This isn't what any of the other girls do. So? No one's getting over the bar in this weather. It's a suicide mission. Please tell me we're taking that boat to a bigger boat. You don't know what it's like out there. The compass is gone! Please call him back in. You can't be in here, miss. I need all the help I can get. You know, we're supposed to get married. You're gonna come in here scared every time he's out in the water? Please call them back. I'm not giving up on him. Not on my watch. He's got his orders. Get her out of here. He's sending him out to die. Brace yourselves. Hold on! As larvas do mosquito da dengue tem quatro estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Meet me tonight in dreamland Under the silver moon There let my dreams come true Sweet dreamland Filho, a mamãe quer te apresentar uma pessoa. Vamos pedir com motorista. Golf. Não é só um carro. É o Golf. A Aviação Atibaia iniciou seu trajeto em meados de 1956 e desde então vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A Aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia. Onde quer que você vá? Leve A Aviação Atibaia com você. 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 A Aviação Atibaia com você.